Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme no espinho. Quase morro só em pensar, em perder teu carinho. O personagem de hoje é o cantor mineiro José Ribeiro. Seja bem-vindo ao canal Visão Extraordinária. Nascido como José Cipriano em 18 de dezembro de 1934 em Barbacena, Minas Gerais, o talentoso músico que viria a ser conhecido como Cantor José Ribeiro teve uma jornada musical impressionante. No ponto alto de sua carreira em 1972, ele se uniu à gravadora mais destacada do Brasil, a CBS. Sua música mais famosa, A Beleza da Rosa, que citei o início deste novo vídeo do nosso canal, ainda é uma das mais ouvidas no Nordeste no Brasil. E seu álbum vendeu incríveis 800 mil cópias. Antes de conquistar a fama com seu estilo romântico brega, o cantor José Ribeiro mergulhou no universo do baião aqui no Rio de Janeiro, mas não teve sucesso com a investida. Seu sotaque característico de Minas Gerais e sua voz nasal fizeram as coisas ficarem mais difíceis. Mas ele sempre amou a música. Ele desejava ser um cantor de baião, especialmente diante de seus colegas nordestinos que dominavam o gênero. Como era um homem de visão extraordinária, ele não deixou seus sonhos para trás. Se inscreva em nosso canal, dê um like e ative as notificações para ser avisado sobre novos vídeos. No comentário fixado e na descrição do canal, tem três links interessantes. Já acessou? A sua voz e sotaque que antes não combinavam com baião, agora estava perfeita para o gênero romântico brega. Em 1973, o cantor José Ribeiro lançou o álbum Meu Coração Não Te Esquece, pela CBS, que emplacou seis músicas de sucesso nas rádios brasileiras, incluindo Na Porta da Cozinha, Um Amor Vai, Outro Vem, Meu Coração Não Te Esquece e A Maior Saudade Minha. Agora as pessoas se identificavam com a sua voz e com as letras de suas músicas e o sucesso foi um percurso natural. Em sua família desde criança sempre ouvia dizer que toda mulher é uma rosa. inspirado por esse pensamento, a sua música, A Beleza da Rosa, se espalhou por todas as rádios do Nordeste e do Brasil, alcançando incontáveis fãs. As suas músicas com letras apaixonadas, marcantes e sofridas, descreviam com perfeição a vida de muitas pessoas que o ouviam em seus shows e nas rádios. No ano seguinte, em 1974, José Ribeiro lançou seu terceiro disco, com destaque para as músicas Sueli e Coração Não É Brinquedo. Gravou um compacto duplo com canções como A Última Noite de Uma Paixão, Quando Brigas Comigo, Pensando em Marisa e A Maior Saudade Minha. Passou a fazer muitos shows. Presença marcante em emissoras de rádios do Nordeste e Norte do Brasil. Sempre presente nas emissoras de televisão também. Com mais de 80 anos, ele ainda fazia shows. Residindo em Pratioz, um distrito de Pindoretama, no Ceará, José Ribeiro sofreu um ataque cardíaco súbito que o deixou com dificuldades para respirar. Sua esposa ligou para o hospital da região solicitando socorro. Os médicos do hospital de Pindoretama se esforçaram ao máximo para reanimá-lo. Lamentavelmente, seus esforços não tiveram êxito. Em 9 de maio de 2018, aos 84 anos, o cantor José Ribeiro faleceu. Sua música continua a tocar nos corações de seus admiradores. Sua notável contribuição para a música brega romântica brasileira nunca será esquecida.